Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Máquina de Dublagens Que é mais uma dublagem do The Or Ones Out, aquele canal gringo de animações E esse vídeo aqui se chama Bem Vindo à Fazenda Então antes de começar já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Este vídeo é indicado para todos os públicos, versão brasileira Máquina de Dublagens Tá E fala aí parceiro Você já imaginou de onde vêm seus produtos favoritos, o The Or Ones Out? Então eu lhes apresento a minha Fazenda Bizarro O que é isso que também parece o mesmo bizarro? Aqui na Fazenda nós temos as maiores plantações de produtos do país E temos um montão de atrações para você se divertir E por aqui nós temos imãs e chaveiros crescendo direto da ponte Olha só Plantação de imã Olha para o brilho desse bebê Incrível Brilhante Olha Camisa do Sul, buey Hum, mais macio que a textura de um marshmallow Nós colhemos essas belezuras bem a tempo do final de ano E se você comprar uma camisa, eu vou te dar mais uma só porque eu gostei de ti Nice Ai meu Deus, olha só Nossas pelúcias estão prontas para a sua colheita Cara Se preparem para ver os milagres mais lindos de toda a natureza Ops O que era aquilo que eu não vi lá no fundo? Todos os nossos posters e jogos de tabuleiros são impressos pela nossa vaca tinteira Como está a sua tinta hoje, não desce Acha que consegue imprimir mais um poster para a gente? Ah, olha que caras vivas Incrível, pô Ovelha colorida Tá Meio bizarro Oi galinha Tem alguma coisa nessas caixas? Querido Se você está xeretando por algo bem especial, a gente tem isso aí também É mesmo? É o seu dia de sorte, sabia? Eu normalmente não deixo as pessoas verem o que eu estou fazendo aqui embaixo Normalmente Tenta aparecer no pop playtime do Iron Zalt Meu Deus Meias feitas com textura de couro Ah, eles? Eles são gorros bebês, James Caramba Cuidado, eles morrem Olha o outro Agora esse? Esse é o creme de la creme, a maior invenção da minha fazenda Agora todos os meus fãs podem ter um pedacinho de mim E eu vou estar com eles pra sempre Abajur? Socorro Credo Ei, aonde você está indo? Você não quer aproveitar as suas peças? Meu Deus Então tá Isso foi basicamente um merchan da loja dele Só que de um jeito meio creepy, né? Bem assustador Me passou muito uma vibe de pop playtime Só que versão do Iron Zalt animada Mas também achei interessante Acho que foi o merchan mais diferente que eu já vi na minha vida Mas aproveita agora pra clicar um dos vídeos aparecendo aqui do lado Você clica aí, você já vai pro próximo E tem vários vídeos aqui junto comigo E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau 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 Tchau